A operação contou com uma força tarefa, Ministério Público, Receita Estadual, Polícia Militar e Civil. O objetivo? Dar um basta nos crimes de furto e receptação de fios de cobre na cidade. É muito difícil combater os furtos de fios de cobre porque demanda no Estado uma atuação organizada. E o Estado de Minas Gerais se organizou para enfrentar essa questão sob a vertente social, sob a vertente repressiva no momento de combate aos sucateiros, a esse comércio clandestino, e também num momento mais avançado, numa criminalidade organizada, estruturada. De acordo com a Polícia Militar, os aumentos dos crimes com relação aos furtos de cobre aumentaram 30% neste ano de 2022. Ela foi de iniciativa da Polícia Militar, haja visto os acompanhamentos da incidência de furtos na cidade de Varginha e toda a região, e chamou atenção a quantidade expressiva de furtos de cobre e materiais metálicos nessa região aqui próxima da nossa cidade. O objetivo nosso, muito mais do que fiscalizar, acompanhar, visitar esses alvos, é de fazer com que essa modalidade criminosa, ela diminua. Esse material, ele vem para a Receita Estadual, que será analisado posteriormente. São documentos, equipamentos digitais que serão analisados pelo laboratório digital aqui da Superintendência Regional da Receita, e posteriormente, havendo irregularidades, constatadas essas irregularidades, a Receita naturalmente vai emitir alto de infração. A Polícia Civil buscou identificar os autores de furto e os receptadores. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva. Sete pessoas foram presas, seis por furto e uma por furto e tráfico de drogas, pois a Polícia Militar teria encontrado na casa desse suspeito cocaína. Além disso, em relação às empresas receptadoras, foi expedida uma medida cautelar, diverso da prisão, para suspender parcialmente as atividades dessas empresas. Notadamente em relação à questão da procedência dos materiais, que tem que ser sempre documentada, sob pena de ser convertida em prisão preventiva, essa cautelar, diverso da prisão. Essa fiscalização não para hoje, ela vai continuar com esse objetivo de minimizar e de prevenir essa prática delituosa.